Música E valeu molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a DLC 3.0 mais uma vez aqui no canal IPS 2021. Sim, dessa vez nós iremos falar mais especificamente sobre o Campeonato Brasileiro. Sim, rapaziada, iremos falar sobre as modificações que devem ocorrer nesse campeonato se os times genéricos irão passarem a ser licenciados, como é o caso do Grêmio e do Palmeiras. Então fica ligado, eu tô falando do vídeo de hoje nós temos informações exclusivas pra trazer pra vocês. O vídeo promete ser curto, então não vou me estendendo muito mais. Já deixa o seu like aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal pra eu perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Sem perder tempo, bora pro vídeo. Bom galera, vamos falar aqui sobre a DLC 3.0. Lembrando, a DLC 3.0 vai chegar no início de dezembro. Então falta um pouco mais de um mês, mas bem pouco mesmo. Faltam um mês e dois, três dias, quatro dias por aí. Ainda não temos a data oficialmente confirmada, mas a data mais provável pra estar chegando essa possível DLC é no dia 3 de dezembro. Então anote aí na sua agenda, dia 3 de dezembro, a DLC 3.0 pode estar pintando pra nós. É claro que no último vídeo já trouxe algumas informações do que deve chegar, então dá uma olhada no card aí acima, porque no vídeo de hoje eu vou me especificar exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. Porque como vocês sabem, normalmente como é de prática e todo o PES é assim, a DLC 3.0 vem pra corrigir os nossos times brasileiros. Como vocês sabem, eu estou cansado de falar, mas recapitulando aqui rapidamente, todos os times europeus, por exemplo, costumam receber atualizações em seus elencos e suas transferências nas atualizações que saem semanalmente todas as quintas-feiras. Mas como vocês sabem, o Brasileirão infelizmente não faz parte desse tipo de atualização. E como a Konami já disse anteriormente, o Brasileirão é apenas atualizado através dos Data Packs, das DLCs que vêm com o PES 2020. Ou PES 2021 também. E como vocês sabem também, pessoal, a DLC 1.0 veio, fez poucas modificações nos times brasileiros e a 2.0 fez muito pouca também, sequer nenhuma. Apenas eu incluí algumas novas fases, porém, as atualizações de elencos ficaram muito a desejar. Apesar de em relação à última DLC do PES 2020, o PES 2021 já veio bem completinho, com muitos elencos até que bem atualizados em relação ao que estava anteriormente. Mas é claro que ainda assim tem aquelas transferências bem pontuais que faltam ainda acontecer. E tudo isso, é claro, o pessoal já é confirmado, vai acontecer na DLC 3.0. Mas é claro que como vocês podem esperar da Konami, não vira tudo o que nós esperamos. Não, rapaziada. Vira algo bem pontual, algo bem mínimo mesmo. O que que deve conter? É claro que apesar de na 2.0 ter vindo 70, 70 novas faces e apenas 3 no Campeonato Brasileiro, eu diria pra vocês que talvez a 3.0 possa conter o mesmo número de faces para o Campeonato Brasileiro. Ainda temos muitas faces pedidas, muito pedidas pelos jogadores que jogam aqui no Campeonato. Muitas faces como do Reinaldo do São Paulo, muitos jogadores, até o Marinho que está arrebentando, o Thiago Galhardo, poderiam estar recebendo uma atualização em suas faces. Então quem sabe a Konami já possa estar observando isso, observando o rendimento de cada um dos jogadores e atualizando o visual de cada um deles. Algo bem curioso é que o Santos tem uma mini parceria com a Konami e nunca recebe uma nova face. Tem muitas poucas faces, tem muitos jogadores importantes da equipe do Santos, como o Sanches, até o próprio Marinho, que não contém nenhuma nova face. Apenas o Soteudo é um dos únicos jogadores da equipe completa que tem face licenciada. Então eu diria pra vocês que se eu fosse a Konami, estaria se investindo na equipe Santista, incluindo a face desse, que é um dos maiores jogadores, se não um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro atualmente. É claro que tem muitos outros jogadores também. É claro que também tem muita torcida do Flamengo, que pede em peso as faces da sua equipe, mas tem muitas outras equipes também que não tem faces, né rapaziada? O Vasco, por exemplo, é um parceiro da Konami que não tem nenhuma face licenciada, né pessoal? Se for ter, só tem realmente uma ou outra. Então eu diria pra vocês que seria bem interessante recebermos uma face até do Tales Magno, que como vocês sabem, a Konami sempre costuma incluir as faces das joias, das promessas do Campeonato Brasileiro e das promessas brasileiras em geral. Eu diria pra vocês que nós recebemos muitas faces no PES 2020 das joias brasileiras e o Tales Magno eu acho que talvez sim possa estar chegando em breve, né rapaziada? Então vamos aguardar por coisa do tipo. É claro que tem muitas outras equipes, né rapaziada? Eu não tô me limitando apenas a essas que eu estou citando pra vocês, mas tem muitas outras equipes que ainda sem necessidade estão de faces. Se eu deixar pra citar todas aqui nesse vídeo, eu vou ficar até amanhã. Então sim, a Konami tem que dar atenção para o Campeonato Brasileiro. Muitas pessoas me perguntam por que que não chegam muitas faces para o Campeonato Brasileiro. Como vocês sabem, a maioria das coisas que acontecem de errado aqui no Brasil e no Pro Evolution Soccer, a maioria não é culpa da Konami. Mas isso sim, pessoal, eu diria pra vocês que é unicamente e exclusivamente culpa da Konami, de não termos muitas faces, porque só deles terem a licença do jogador, o jogador lá licenciado, eles já teriam sim, entre aspas, o direito de colocar o visual que quisesse nele. Então poderia sim fazer uma nova face pra ele. O jogador estando com seu nome, com suas características, sua idade, seu físico, tudo correspondente, eles já poderiam sim colocar uma face digitalizada pra ele. Mas falta muito descaso com o Campeonato Brasileiro. Realmente a Konami opta sempre por incluir uma ou outra, bem de vez em quando. Então vamos aguardar pra que a Konami mude esse cenário, porque o Brasil ainda continua sendo um dos seus principais consumidores de peças. E agora, deixando as faces um pouquinho de lado, vamos falar sobre as atualizações de elenco que talvez possam a chegar da DLC 3.0, né rapaziada? Isso eu diria pra vocês que terá o ponto forte dessa DLC em questão ao Campeonato Brasileiro. Porque muitas transferências aconteceram na última janela e que ainda não estão em vigor. É claro que é muito difícil falar precisamente qual transferência irá acontecer. Mas eu diria pra vocês que se tem alguma transferência que você já está reparando, um pouco antigo, um pouco mais de três meses, que ainda não está correspondente no game, muito provavelmente ela será correspondida na DLC 3.0. E como vocês sabem, se tiver alguma transferência acontecendo hoje no Campeonato Brasileiro, muito dificilmente já chegará na DLC 3.0. Porque além deles fecharem a DLC com muitos dias, muitas semanas de antecedência, é muito difícil o jogador já se transferir para a equipe nova do Campeonato Brasileiro. E principalmente aqui no Brasil, a Konami já terá acesso ao novo contrato de imagem dele. Então eu diria pra vocês que isso é algo um pouco inviável. Se for termos alguma transferência, alguma atualização de elenco acontecendo, vai ser as mais antigas mesmo que ainda assim estão pendentes. Mas a maioria delas sim, rapaziada. Eu acredito que deve conter. Já que na 2.0 muito pouco foi mexido, então eu diria que na 3.0 eles irão dar grande atenção para esse ponto. E agora sobre o que a galera quer saber, principalmente sobre os torcedores do Palmeiras e do Grêmio, que se talvez tenhamos algum tipo de atualização das equipes. Lembrando, as equipes só não vieram licenciadas, principalmente Palmeiras, porque não houve tempo hábil para eles sentarem em mesa e negociar. Até então eles tinham um contrato de exclusividade com a Konami. Mas o porquê que esse contrato não foi renovado? Porque tanto o Palmeiras quer sim estudar melhor a possibilidade de não aparecer apenas no PES, mas também no FIFA. Sim, rapaziada. Não é que eles não querem aparecer no PES. Eles querem aparecer no PES, mas não de forma exclusiva. E a Konami até o momento não apresentou outro tipo de proposta para trazer a equipe licenciada de forma compartilhada com a EA Sport. Por isso, e apenas por isso, não temos ainda a equipe do Palmeiras. Então só volta eles realmente sentarem em mesa, conversarem os valores, acertarem a negociação e trazer sim a equipe do Palmeiras licenciada, né galera? Então vamos aguardar, porque o Palmeiras, pelo que eu vi, eles estão abertos à negociação. Eles não querem ficar genéricos no jogo da Konami. Só falta realmente a Konami tomar a iniciativa de ir lá e negociar com a equipe palmeirense. Para trazer sim seu time, não só com os seus jogadores, mas também um elenco. Todo o elenco, todos os uniformes e escudos totalmente licenciados. Então eu diria para vocês que logo menos isso já deve estar acontecendo. Porém, é muito difícil disso já acontecer na LC 3.0, porque eu pesquisei muito e pelo que eu vi, ambas as partes, tanto a equipe do Palmeiras quanto a Konami, ainda não estão em negociações. Então eu diria para vocês que é muito difícil da equipe Barra Funda estar licenciada na LC 3.0. Lembrando que antes o nome da equipe do Palmeiras era São Paulo Barra Funda. A torcida do Palmeiras não admitiu isso muito bem, né? Porque estava com o nome parecido com seu rival São Paulo, né? Então eles foram lá e tiraram o São Paulo e manteram apenas a equipe com o nome de Barra Funda, né, rapaziada? Então isso realmente só mostra mais um indicativo que talvez a equipe irá ficar genérica por mais alguns meses. Quanto à equipe do Grêmio, eu diria para vocês que é um pouco mais fácil de ter ela licenciada, porque já estava licenciada no PES 2020, assim como o Palmeiras. Porém, curiosamente e surpreendentemente, ela ficou genérica no ano seguinte. A equipe está licenciada até então, mas os jogadores estão genéricos como estava há anos anteriores. Então, realmente é bem difícil de falar para vocês o que basicamente aconteceu. Não sei se foram os jogadores do Grêmio ou da Konami que optou por não aparecê-los dentro do game, mas eu diria para vocês que talvez a maioria dos jogadores do Grêmio pode estar aparecendo. Lembrando, tem muitos jogadores do Grêmio, como o próprio goleiro Vanderlei, que ainda processa a Konami, então é muito difícil dele aparecer no game. Mas tem muitos jogadores como o Jeromel, o próprio Kahneman, que já tinha sua face digitalizada e possa sim estar retornando futuramente. Então, vamos aguardar para termos mais informações quanto a do tipo. Eu diria para vocês que devem se basear basicamente a isso, o conteúdo do Campeonato Brasileiro. Talvez tenhamos alguns novos uniformes que ficaram pendentes na DLC 2.0 chegando na 3.0, que isso daí não é algo muito difícil de se fazer, de ter o licenciamento da equipe. A Konami já pode, por incluir o novo uniforme do time. Então, eu diria para vocês que mais alguns devem estar chegando na 3.0. Então, vamos aguardar porque a 3.0 promete incluir muitas coisas novas para o nosso Campeonato Brasileiro e no PES 2021. Então, eu diria para vocês que será a grande DLC que irá incluir coisas para o nosso Campeonato, porque sempre costuma ser assim. A 3.0 incluir bastante coisas, bastante conteúdo, e as próximas realmente ficam devendo, né rapaziada? Então, a nossa grande esperança é a 3.0. Se na 3.0 eu não vir nada demais, realmente diria para vocês que nas outras seguintes provavelmente também não virão. O que vocês acharam? Vocês curtiram? Então, já deixa o seu gostei aqui abaixo. Também se inscreve aqui no canal, para não perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer para vocês os próximos dias de conteúdo, tudo sobre a DLC 3, 4, 5.0. Vocês irão conferir aqui no canal. Então, se inscreve aqui no canal para não perder mais os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Até a próxima. E falou! E aí E aí Amém.